1, 2, 3 Atenção, que lançamos Mais 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10 Sou soldado, não perdeu já Tenho as almas à pé Comigo está o grande general Que lida a força está no seu mal Não tenho medo do escuro, pois comigo está Hoje eu peço todas as barreiras Pelo sangue de Deus A minha espada é a de meu quadro, no meu coração Esse combate eu vou crescer Usando minha oração Já unterwegs eu vou ficar Usando minha oração Usando minha oração Usando minha oração Usando minha ouação Música Música Atenção, 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 atenção. Muito bem, continua então. Sentida, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL